Fala galera o que que está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui ó de só caminhonete 2017 galera e esse galera pedem desejar vocês se inscrevam no canal deixe seu like com vocês e compartilhe na rede social galera jovem seus amigos galera no último vídeo a gente jogou aqui ó contra a equipe do Toulouse e conseguimos aqui ó chegar aqui na segunda posição aqui do campeonato estamos ali em 3 pontos ali ó do líder do campeonato que é a equipe aí do Bordeaux bora tentar alcançar eles primeiramente a gente vai jogar aqui ó contra a equipe do SMK pela liga pelo campeonato francês ó eles estão ali em 18º colocado bora tentar ganhar esse jogo é um jogo que é pra gente ganhar galera e é pra ganhar bem o jogo em vai ficar os outros jogos os outros jogos a gente vai pegar aqui ó a equipe do estádio rádio aí também vai ser pela liga 1 também pelo campeonato francês e no próximo vídeo bora jogar aqui ó contra equipa aqui do Dijon aqui em FCO ali bora ver se ele consegue ali essa classificação aí para a próxima fase da copa da França aí então vamos aqui ó a gente vai pegar primeiramente aqui a equipe do SMK aqui galera sim ó já vi alguma substituição como sempre ali mudei alguns jogadores mas eu acho que deixa eu ver aqui com vocês eu não sei se eu vou com ele ou posso fazer mais outra mudança aqui ó sim mudei também a formação agora vou jogar aqui na mesma formação que é no 4,2,3,1 mas com um pouco com a formação B que a gente joga aqui ó joga com a formação essa 4,2,3,1 aqui mas nesse jogo aqui eu vou deixar aqui na 4,2,3,1 ali bora ver se a gente consegue jogar bem ó com 2,2,2,6 aberto aí e sim também as instruções eu mudei vou botar aqui ó pelas laterais aqui porque a gente tá jogando aqui ó com praticamente os jogadores aqui pelas laterais aqui vai ter mais cruzamento aqui na área e a gente pode ali ganhar o jogo aí com cruzamento isso aqui eu acho que vou levar algum jogador aqui deixa eu ver aqui a gente pode colocar ali no banco temos aqui ADPAYO mais ADPAYO eu vou deixar a balotela ali vou dar uma chance vou levar também esse Petkovic aqui ó ele contato ele nem joga aqui direito então vou levar esse Anderson aqui ó no lugar desse Germain aqui ó vou botar aqui no lugar desse Germain não nossa vou derrubo que ele tem que ser ali no lugar do Germain vai jogar no jogo eu pensei que Germain tava um no banco vou deixar aqui Germain no jogo vou deixar aqui no lugar desse dele aqui e ele eu vou colocar aqui ó cadeira deixa eu ver vou tirar aqui no banco no banco temos um multinho vou tirar um multinho, um multinho eu vou poupar aí para o próximo jogo falei não, um multinho Silatio vou levar também esse Silatio aqui ó ali como opção vou botar aqui no lugar desse Fabinho eu acho que é só sair mudança temos também esse Lopes aqui ó esse Lopes ele joga meia atacante pô é uma boa também vou levá-lo não aqui ó cadê Lopes aqui ó Lopes é ele mesmo joga com meio atacante então bora levá-lo aqui no lugar de quem bora ao fim desse Petkovic não vou deixar a balotela no banco vou deixar aqui esse Petkovic com opção pronto esse aí também joga como atacante não não joga como atacante só joga de meia ali eu vou deixar ali vamos que eu vou ali contra a equipe do ACM que aí pelo campeonato tem como dar essa bosta aqui as vezes não pega ó vai pegar agora fio então bora pro jogo ali contra a equipe deles bora ver se ele consegue essa vitória eu vou jogar na mesma formação que achei mas só que é a A a gente vai ali com meu campo mais aberto pelas laterais aqui pelas alas aqui ó então bora ver se ele consegue essa vitória ali contra eles então FUNK e isso galera vamos que vamos ali contra a equipe deles ali pela Ligue 1 vamos embora que tem tocha tem um lance ali pra gente CDP olha o cruzamento fica nas mãos do galera ali da equipe do ACM que começou bem começamos bem aqui no jogo e os jogadores estão cansados em razão para a gente aproveitar e sair bora a gente botou ali um time praticamente quase reserva tem o lance nossa que sapatada tá lá dentro 1 a 0 ali para a equipe do Mônaco e a gente começou muito com o pé direito aqui no jogo galera nossa praticamente não seria melhor ali não seria melhor a gente começar ali fazendo um gozinho a gente deu três chutes contra um solo da equipe deles estão jogando fora de casa jogo difícil mas a gente tá jogando bem com a equipe reserva tem mais um lance Valdívia ali pode ser cruzamento tá lá dentro novamente ali novamente ele é Carillo ali faz mais um 2 a 0 ali contra a equipe do Caim ali bora ver se ele consegue fazer mais uma nossa Carillo tá cansado vou deixar ele agora vou deixar ele porque ele tá jogando muito no próximo jogo eu deixo eu boto ou ou para o hotel ou boto lá de vai lá no próximo jogo se ele não tiver cansado se ele não tiver cansado eu deixo ele jogando ó também não tá jogando bem aqui ó é Valdívia mas também vou deixar mais um pouco que eu tenho um belo cruzamento ali para Carillo ali e quem sabe ele pode arranjar mais um cruzamento ali e quem sabe a gente fazer mais um golzinho em tem isso aí Funk vamos aí para a sextante do jogo ali 2 a 0 ali em cima da equipe do SMK em Funk aí galera bora fazer uma substituição o jogo tá totalmente equilibrado nesse segundo tempo a gente deu quatro chutes não a gente deu cinco chutes contra quatro deles lá ó e Valdívia tá cansado então eu vou tirá-lo vou botar esse Andzone aqui no time eu nunca coloquei ele vai jogar aqui praticamente a estreia dele com comigo aqui eu não sei se ele já jogou eu não sei mas beleza bora botar ele aqui no lugar do botar aqui Teracarillo vou botar aqui esse esse Petkoff aqui ó que foi de Barcelona ele foi de Barcelona principal ou foi do P eu não sei comecei contra ele no começo aí da temporada e eu acho que é só essas duas substituições então galera esse é nosso time tá bem ali então não vamos dar só um D só que ali só que está os dois jogadores estão cansados então bora ver se ele consegue segurar o jogo ou quem sabe ele sair mais um golzinho pra gente é galera vai acabar o jogo e conseguimos a vitória ali contra a equipe deles 2 a 0 nossa muito bom galera muito bom agora bora ver lá se o a equipe do Stardust é o Stardust não é o Stardust não é o Bordelst lá e o jogo deles bom ver aqui ó a gente ficou ali com 54% para contra 46 deles a gente entendeu ali 6 chutes contra C foi um jogo equilibrado hein foi um equilibrado ó 4 chutes no gol pra cada lado foi um jogo totalmente equilibrado aí mas a gente foi mais eficiente e conseguimos ali o nosso atacante que vem atrás sendo uma ótima fase aí voltou a jogar bola porque no meio da temporada ele não tá jogando bem deixa eu ver aqui o Bordelst cadê o Bordelst deixa eu ver deixa eu ver aqui ó jogou e ganhou ali para a equipe do Stardust ali de 3 a 2 foi um jogão também ali mas bora voltar aqui para a página principal a gente está ali ainda com 3 pontos ali atrás da equipe deles o Iolimpic de Marcelo está na nossa cola aqui em 2 pontos aqui a menos que a gente bora ver agora o Stardust bora ver se consegue também essa vitória e o jogo vai ser na nossa casa aí bora ver ó e sim ó Bernardo Silva não está mais contundindo então já voltou já pode jogar contra a equipe do Stardust mas eu acho que vou poupar aí para o próximo jogo e aqui galera saiu aqui um relatório aqui da nossa aí da nossa comissão técnico aqui ó que esse Anton Grimm aqui ó já deu valor aí dali e pode já quase ser promovido aí para a equipe principal ele é goleiro ali mas a gente atual ultimamente não tá precisando de goleiro por enquanto quem sabe mais pra frente eu posso até emprestá-lo ele vai para outra equipe então bora pegar aqui a equipe deles aqui ó o border out vai pegar a equipe do Troias ali torcer pro Troias agora tomara que o Troias ele consiga um empate ali ou ganha esse jogo aqui pra ajudar a gente e vou torcer aqui ó tomara que a equipe do Lois dele também ganhou aqui para a equipe do Olímpico de Marseille também o nosso nossos rivais que é o Paris Saint Germain perca cadê ele? Ah aqui ó vai jogar aqui contra a equipe do Bastille ali então gente bora fazer a nossa defeat de casa bora ganhar o jogo contra a equipe ali do Stardust ali bora ver se ele já vai jogar pin e bora botar aqui ó a nossa equipe principal né galera deixa eu não sei se é alto não, aí eu aperto ali no automático que vai ficar tudo duplo bora botar aqui primeiramente deixa eu ficar colocar, vou começar com o Balotelli o jogo cadê ele? Balotelli, bora botar ele aqui ó no lugar aqui de Carillo o Carillo tá cansado eu nem vi né galera no caso ele não tá cansado então vou deixar ele de titular nesse jogo também já que ele não tá cansado então bora com a equipe completa galera bora com a equipe completa aqui deixa eu ver aqui eu tenho Balotelli, temos aqui Bernardo Silva levar como opção para o segundo tempo aqui no lugar desse lado Lopes, deixa eu ver mais o que a gente pode fazer, Bernardo Silva de Rascaeta claro bora botar ele aqui no lugar de quem? bora botar ele no lugar desse Germain, é no lugar de Germain, mas Germain jogou bem no último jogo então vou deixar ele no banco também aqui ó no lugar desse anti-zone aqui e Valdívia evolui hein galera Valdívia evolui aqui vai jogar de titular também nesse jogo, vou deixar ele já está no lugar dele o time não tá cansado aqui bora botar aqui nossos dois volantes né, cadê ele esse aqui ó e também Moutinho, bora botar aqui Moutinho, é no lugar desse, cadê o que ele é titular aqui no lugar de que? no lugar de bochila aqui, é no lugar de bochila e bora botar aqui Fabinho no lugar aqui de Bernace aqui ó Bernace ali e dourado vou deixar dourado aqui no banco como opção, vou tirar esse large aqui, jorge, é essa é a nossa equipe, deixa eu ver aqui mas é, não tem um monte pra fazer ali na frente então só falta o nosso, opa, ai vamos jogar mais aberto então a gente vai ter que botar na formação ó, beleza depois a gente faz isso ali, então falta o nosso outro volante aqui ó que é fera ainda ali no lugar desse large aqui, pronto, equipe completa só falta mudar aqui a formação tá aqui ó, 4, 2, 3, 1, A e bora também mudar aqui nossa instrução, vou deixar no misto aqui e pronto essa vai ser nossa equipe aí, armadour vou deixar aqui com, deixa eu ver com Germain ali armadour bola parada vou deixar com CDB não, vou deixar com, deixa eu ver o que ele pode fazer, vou deixar com Valdívia aqui ó Valdívia é bom de bola parada, então vou deixar ele ali com nosso batedor e eu acho que, deixa eu ver que o time tá bom, é esse é o time galera, esse é o time vamos que vamos ali contra eles, no meu banco, a gente também tá com banco ali completos vou levar assim ó, disse que ia levar o Bernardo, o Silvano foi, eu já ia deixar ele no banco vou levar ele no lugar de quê que eu vou levar no lugar desse, vou levar no lugar de a Debaio ó vou deixar a Debaio no banco, no próximo jogo, não, no próximo jogo não vou botar ele também mas beleza, vou deixar assim, vou deixar ali ali, vamo que vamo pro jogo ali contra a equipe do Estadio de Reinos ali, isso é uma cama, vamo que vamo e também que a gente consiga essa vitória a gente vai ali no 4-2-3-1, eles também vão na mesma formação no 4-2-3-1 também e esse galera, vamo que vamo ali contra a equipe ali do Estadio de Reinos ali pela campeonato francês pela Ligue 1, 0-0 por enquanto, bora ver se ele consegue essa vitória aqui ó começamos bem, 2-8-1, só um deles ali e bora ver se ele consegue, consegue aí começar com o pé direito, olha o cruzamento ali, pode ser primeiro gol, tá lá dentro ali Germain 1-0 ali contra a equipe do Estadio de Reinos pô, acho que começou muito bem também aqui esse outro, esse outro jogo aqui enfim, atravessando uma ótima fase da nossa equipe aí nesses dois últimos, nem digo nesses dois últimos jogos eu digo nesses três últimos jogos, porque no último jogo aí do último vídeo a gente foi muito bem também bateu a falta ali na entrada da área e expulsou, nossa expulsou o jogador deles ali ó, Fernandes da equipe deles já vão fazer a mudança, vai ali para repor ali no meu campo deles esse aí vai acabar o primeiro tempo ali, a gente tá ali com 1-0 aí no placar e também estamos ali com a mais em campo, deixa eu ver aqui ó, carilho não tá jogando bem eu acho que vou botar balotela, não vou deixar ele mais um pouco cara porque toda vez que eu tiro ele, o próximo jogador não entra muito bem então vou deixar ele, bora ver se ele pode fazer um gozinho ali nesse jogo ali e melhorar ali o desempenho dele aí que está ali em campo é galera, bora ali, eu acho que vou fazer uma mudança, já tem o lance ali pra gente olha o cruzamento faltivo, ele vai estar lá dentro 3 a 0 ali em cima e é isso galera, conseguimos ali uma ótima vitória ali ó, contra a equipe dos estadianos ali de 2 a 0 ali contra eles é galera, não deu para a gente terminar o resto do vídeo aí porque eu tive que cortar porque teve uma zoada aí que não dá para apostar porque ficou com uma zoada muito grande aí no vídeo então eu prefiro cortar e vim gravar aqui para vocês ó a gente conseguiu ali ó, ficou com uns ali com 60% de pós-bola e contra 40 ADG a gente deu 17 shoots contra 4 a liga de shoots agora a gente deu, nossa 17 shoots só contra um só deles ali ó escanteio a gente tem 10 escanteio contra nenhum deles fomos muito bem na partida bora ver aqui ó, e os jogos aqui ó o board out aqui ganhou aqui para a equipe dos Troyes ali de 1 a 0 uma boa aqui ó, foi o Olímpico de Marcelo que empatou ali contra a equipe do Lille que estava ali na nossa cola ali mas a gente agora consegue ali uma vantagem de 2 pontos a mais e o Paris Germain ganhou para o Bastiat essa aí não foi muito boa para a gente não mas está ali ainda em segunda colocada ali com 57 pontos ali 3 pontos ali atrás da equipe do board out bora alcançar eles aí, bora ver se ele consegue pegar eles e no próximo vídeo bora pegar a equipe do Dijon que ó, FCO aqui pelo campeonato pela Copa do Brasil vai ser pelas quartas de finais aí bora ver se ele consegue chegar nessa final para a gente conseguir esse título esse aí também bora ver aqui quem é o artilheiro aqui do campeonato tem lá, o artilheiro que a última vez que eu vim ver era o nosso atacante então bora ver aqui novamente ó aqui a nossa artilheira estatística aqui e o artilheiro lá, bora cara ele fez ali ó, 19 gols em 21 jogos tá ali com uma vantagem muito boa aqui eu consegui 4 gols ali e a gente tá muito bem também aqui na artilharia bora ver aqui assistência assistência já tem bora fica ó, do Paris Saint Germain ali pastore ali do Paris Saint Germain mas é isso aí, então é isso galera, vou finalizar aqui no próximo vídeo bora ver se ele consegue assumir essa liderança e também conseguir essa classificação aí para a próxima fase da Copa do Brasil a Copa do Brasil não, já vai a Copa do Brasil da Copa aqui da França então é isso galera, vou ficando por aqui pedindo, deixe a vocês se inscrever no canal deixe seu like, compartilhe na rede social galera, divulgue seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau